Música E aí meus queridos, beleza? Aqui é o Jovem Pan, mais um vídeo, um vídeo de Prince of Persia The Sands of Time O primeiro Prince of Persia que saiu, bom, não o primeiro né, porque o primeiro foi aquele lá Que era em plataforma e tudo tal, esse aqui foi o primeiro lançado pela Ubisoft Que foi o primeiro também que eu joguei né, que eu joguei há muitos anos atrás E eu tô trazendo um vídeo dele pra vocês, porque é o jogo que eu tô jogando bastante Só que eu não vou começar a dar conta de onde eu, né, continuar jogando onde eu parei Eu vou começar um jogo novo aqui, beleza Bom, então enquanto eu tô passando a cutscene Eu vou, né, deixa eu entrar só aqui no quartinho aqui Vem cá safadinha Bom, enquanto vai... enquanto? Enquanto vai mostrando aí a cutscene Eu vou conversando aqui com vocês que é o seguinte Eu queria agradecer bastante pelo feedback Do meu último vídeo Que foi o Sleep Dogs com a Roberta, amiga minha, jogando Só que agora eu não sei se eu deveria agradecer a vocês ou agradecer a ela Por causa que foi por causa dela, eu tenho quase certeza Que o vídeo conseguiu chegar, tipo, nos 20 likes Tipo, nas primeiras horas que ele foi postado, que ele foi liberado pra vocês Bom, como eu já falei, eu sei muito bem que a maioria dos meus inscritos são muitos tarados Muitos garotos, jovens, safadinhos Então eu não posso culpá-los Porque eu sei, a rua é linda Eu sei, eu admito É... bom Só que então, como eu percebi Eu realmente percebi que foi por causa dela que o feedback do vídeo aumentou Eu vou trazer mais vídeos com ela Então, né... sei lá, tipo, felicidades pra vocês aí que gostaram dela Bom, então, vamos parar de abobrinha e vamos continuar aqui Né... no vídeo de Prison of Persia, The Sand of Time Aí, mano, a porra ficou séria aí, véi Agora o... o gráfico ficou pior Ou seja, começou o jogo, tá ligado Vai mostrar aí o campo de batalha Não sei nem que porra de cidade é essa que eles estão Aí, os caras, tentando abrir a porta com uma... com uma big piroca Demorou então, vamos lá Olha, eu acho que vocês morreram Nossa, os caras não morreram, mano Os caras evaporaram, véi Caralho Ok, né... Beleza, vamos começar a subir aqui O frame rate aqui, o fraps deu uma bugada monstra Vamos lá dar um jump Bom, eu não sei ainda quem foi que começou... é... Quem foi o inventor do parkour na história da humanidade Porque se pararmos pra pensar, caralho... é... se pararmos realmente pra pensar... temos tipo... em mil... acho que é mil quatrocentos, mil trezentos e lá vai caralha... os assassinos... lá da Itália e tal... é... no jogo... na série de jogos do Assassin's Creed... que tipo... são os primeiros parkouros, vocês podem obviamente ver lá... só que porém... isso aqui na Pérsia... tipo... isso aqui ocorre tipo... lá pro século 5, 6, tá ligado... sei lá... tipo... é muito antes... e tipo... e realmente isso aqui, ó... esse príncipe da Pérsia aqui é o fodelão, tá ligado... o cara aqui realmente... ó... 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 parkoura até nos combates, moleque... vai tirando... Slow motion, velho... o bagulho aqui é louco... Beleza... deixa eu guardar a espada... Caralho... opa... Aí, vamos no pescadinho... Enfim... se formos levar pelo lado histórico, então realmente foi esse príncipe da Pérsia aqui... que começou... com essa história de parkour... opa, fui coisado aqui... Vamos lá... golpe parkourzão de novo, demorou... Ah, moleque... cê viu que aqui o cara é... é fodelão, né... cê viu que o cara é foda... Ah, e cês podem ver que nesse jogo aqui a água realmente é foda, né... a água realmente é fonte de vida... porque cê chega aqui, ó... Aí, moleque, cê ganha, cê recupera a vida na água, moleque... vai tirando... É isso aí, mano... vamo lá... vixe, a porra aqui vai foder agora... Ah, o pau vai comer, mano... o pau não, né... a espada... Vixe, ó... cê viu que ia virar um... roundhouse kick... uaaaah... moleque... opa... Mano, cara, dente ou... Caralho, mano... Tô levando uns golpes da hora... Também... é... 4 contra 1... ó... puta... Nossa, levei uma... pirocada nas costas, mano... Tá... Ai, ai, ó... Meu Deus, eu sou muito guerreiro, cara... na moral... Vamo continuar então... Tô precisando de mais água já, né... Como cês podem ver aí, minha vidinha já tá um cocô... Cara, que nostálgico... Esse é um outro jogo pra mim que é, tipo, muito nostálgico jogar... Demorou mais um pouquinho aqui de... Parkour Moment... Subimos um pouco na escadinha aqui, moleque... E demorou, vamo continuar... Vixe, vixe, vixe... Aqui ó, aqui tem mais uns manulo, véi... Uou... O bagulho arrebentou a parede, mano... Valorou um pouco o meu... Vamo lá então, mais um... 4 contra 1 aqui... Vamo lá, vamo lá... Vixe, um a menos... Dois... Vixe, 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 vixe... Agora... Nossa, moleque, cê viu que que o bagulho... Até o ângulo mudou... Nossa, eu sou muito fodão, na moral... Sou muito foda... Bom, uma parte foda desse jogo... Foda não, tipo, pra algumas pessoas, né... Vou botar um rodadinho ali... Pode ser até legal, que é o seguinte... Esse jogo aqui, ele é repletaço de puzzles... Pra você fazer com as suas habilidades de... Príncipe da Pérsia... Habilidade de Parkour... Bom, esse aqui, como é o começo do jogo... Esse puzzle aqui é muito de boa... Só que... Porém, tem uns lá pra frente que já começa... O bagulho vai ficar... Realmente tenso, cara... O bagulho fica tenso... Vamos vir aqui, vamos vir aqui... O pau vai comer, o pau vai comer... Pê, pô... Vixe, 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 fiote... Olha lá, o cara é um príncipe... Ainda por ser um príncipe... O cara tem que ser o comedor de vaginas do reino... Tá ligado? Aí, ó, moleque... Ih, não tem pra ninguém, cara... Eu sou muito épico... Na moral... Toma mais uma aguinha aqui, né... Porque até os heróis precisam de água... Aqui agora temos mais um puzzle um pouquinho mais complexo... Eu, quando jogava isso aqui, na minha infância... Quando eu tinha, tipo, sei lá... Doze ou treze anos, não lembro agora... Era por aí que eu jogava esse jogo... Tipo, há cinco, seis anos atrás... Tipo, não rolava, cara... Tipo, isso aqui, ó... Pra mim era uma coisa, tipo, muito complexa... Vocês não estão ligados... Não sei, tipo, também eu... Com doze, treze anos eu era burro pra caralho... Mas, enfim, continuaremos o jogo, né... Olha só, galera... Agora aqui eu vou mostrar pra vocês... Uma coisa que eu adoro fazer nesse jogo... Tipo, é você ficar, tipo, fazendo... Tipo, e correndo a fase... Tipo, você não tem que parar pra pensar muito, tá ligado? Por exemplo, aqui agora, ó... Ah, moleque... Parcusão foda... Vocês estão vendo, né, cara? Isso que eu gosto, mano... Eu não gosto de ficar, tipo... Parando, tá ligado? Pra ficar pensando o que eu tenho que fazer... Eu gosto de olhar de longe e ver... Beleza... Corre e faz numa só, tá ligado? Tipo, dá uma... Impressão, assim, disso é uma coisa muito mais foda, tá ligado? Aqui, ó... Vamos fazer aqui, ó... Rapidamente... Sem parar pra pensar... Porque eu joguei esse começo, tá ligado? Então é de boa... Demorou... Opa! Feio, feiozinho aqui... Ah... Tá... Fiz cagada... Não, mas beleza... Vamos lá, vamos lá... Uh... Outro lado, outro ladinho, outro ladinho... Uh... Demorou... Opa, mais armadilhas... Mais armadilhas... O bagulho aqui é foda... Vamos lá, então... Parcusão, parcusão, parcusão... Vixe... Você viu também que o cara corre até não poder correr mais, tá ligado? Vixe, vixe, vixe... Vamos lá... Opa... Chão quebrando marotamente ali... Vamos lá, mais um pouquinho... Opa... Desceu de novo... Ali o pilar, ali o pilar... Uou... Puf... Abraçou a piroca... Abraçou... Abraçou o pau... Você vê, né? Se fosse eu fazendo isso aí... Aí, ó... A... A daga... A daga do tempo... A daga pirocona... A arma mais foda do jogo... É isso aí, mano... Esse cara, se ele, tipo... Tivesse que sair da... Da Ubisoft, né? Parar de trabalhar com videogames, né? Como protagonista de jogos... E, tipo... Pra algum outro trampo... Ele ia se dar muito bem como o Sirsense, tá ligado? Mas é isso aí... Então... Vamos tomar aqui uma... Aguinha, né? Pra recuperar um pouco da vida que eu perdi ali na queda... Vamos aqui agora subir, né? Porque aqui em cima o bagulho é louco, tá ligado? Aqui em cima o bagulho é louco, ó... Vixe, mas também eu sou... Eu sou muito profissional, cara... É que aqui é a minha parte favorita... Eu adoro fazer isso aqui, ó... Uh... 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 Vixe... Atirando, cara... Eu sou muito bom... Aí, ó... A... A daga do tempo... Pra vocês que nunca jogaram por isso aí perto... Vamos ver o que é... Porque é a daga do tempo... Por causa disso, moleque... Ela faz alta no tempo... Uh... Meu Deus... É sério, cara? Tipo, basicamente a daga dá uma segunda chance... Tipo... Num ato seu, tipo... De morte, tá ligado? A daga volta no tempo... E dá pra você, tipo... Uma segunda chance de corrigir... A cagada e não acabar não morrendo... E o próprio jogo te coloca numa situação dessas logo agora, tá ligado? Tipo, você... Ah, beleza... Caiu aqui, quebrou espinhos... Beleza, só que tem o chão lá, tá ligado? Vou lá, vou lá... Um jump que eu chego... Opa, eu não cheguei... O que acontece? Aperta R... Foi lá, ó... Demorou, mano... O bagulho é esse, velho... Esse é o esquema da... A daga do tempo... Vamos lá aqui, ó... Sem parar, sem parar... Opa... Tá, levei um daninho meio grande aqui... Mas foda-se... Uh... Opa... Beleza, né? Então, continuaremos aqui o jogo... Aí, velho... Eu pulei uma puta numa cutscene, que vocês não estão ligados... Porque cutscene só enche linguiça, tá ligado? Conta a história, mas enche linguiça... O que aconteceu... Usamos a daga para abrir a ampulheta que possui as areias do tempo... E aí, todo mundo que entra em contato com areia vira zumbi... Isso aí, agora... Eu tenho essas... Essa daguinha agora que eu posso usar para matar... Matar... Aliás, só elas podem matar os... Os zumbizes... Quer ver, ó... O zumbi ali deitou... Ó... Com E... Ploft... Pluguei ali a... A bagaça, né? Demorou... Uh... Zumbis realmente são criaturas muito mais fodas... Do que o... Os humanos normais... Porque eles não param, eles ficam voltando, caralho... Olha só que coisa chata... Opa, tô levando aqui, tô levando... Demorou, fisguei ele de novo, correu, preparou... Até amanhãzinha falando de fundo aí que vocês estão escutando... Terminei, mano? Ah, terminei nada, tem mais aqui, ó... Vem cá, tiozão, vem cá que eu te arrebento... Aqui você não é nada... Aí, Joe... É, eu não consegui enxergar tempo naquele carinha lá... Ele acabou renascendo... É, renascendo naquela hora, né? Porque agora você vai pro saco, tiozão... Aí, demorou... Vamos lá, tem mais uma aqui... Vocês perceberam que você deu esse golpe, né, cara? Também, quer ver? Quer ver, quer ver? Você também, tio, falou... Adagada ali na... Na... Na coluna cervical... Opa! É assim então, mano... Memorou... Só falta você, então... É, só falta você... Ixi... Falou então, Joe... Aí, isso aqui, pra quem não sabe... É uma... É uma fonte da memória infinita... Mentira, eu acabei de inventar esse nome... Só que é o seguinte... Quando o príncipe aí... Entra em contato... Com essa luz... Essa manhãzinha gostosinha... Ó, quando o príncipe entra em contato com a luz... O que acontece? Ele tem uma visão do futuro... Eu falei do passado, mas porém ele tem uma visão do futuro... Ele viu o que vai acontecer na... No seu próximo desafio ali... No seu próximo puzzle... Seguinte, rapaziada... Caralho, a tiazinha tava ali... Porra... Bom, eu vou só fazer então aqui o último puzzle, né... Que o cara teve evidência ali... Agora de pouco... E... Vou terminar o vídeo porque... Eu não sei, o vídeo tá meio longuinho já também... Mas é isso aí, enquanto eu vou realizando aqui o puzzle... Por favor... É, deixem aqui nos comentários aqui... Se vocês gostaram desse jogo e tal... Se vocês gostaram do vídeo no geral... Olha só, tem esse bagulhinho aqui que eu não sei porque que serve... Que você dá uma adagada... E você chupa essa luz branca aí... Enfim... É... Se vocês gostaram do vídeo, né... Se estão ligados, deixem aquele feedback... Nossa, eu abracei a piroca... Acho que eu tava fazendo as coisas do lado errado... Não, cara... Para que você tá vir a tarde, mano... Opa... Aí, moleque... Agora que eu virei da ilha do Santos, tá ligado... Eu me tirei da ilha do Santos e não faz barra, tá ligado... Só faz... Aquele... Baguinho lá, tá ligado... De... A menina é arrombada... Ah, merda... Bom, pessoal, mas então é isso aí... É... Obrigado por quem assistiu o vídeo... Se vocês gostaram, por favor, clique em gostei aqui embaixo... Também, favorite o vídeo... Que ajuda bastante na divulgação... É... Do vídeo e também do canal... É... É... Como fala... Eu terei os links aqui do meu Twitter... Do Facebook... Do... Da página do canal no Face... Meu ESC... Todos aqui na descrição... E... Se você não é inscrito no canal e quiser acompanhar... Quando sair vídeo novo, por favor, se inscrevam... Clicando em inscrever-se aqui em cima, obviamente... Você tá perdido aí, cara... Eu tô indo pra aqui... Não dá pra olhar pra cima... Enfim, é isso aí, então... É... Esse foi o vídeo... Obrigado por quem assistiu o vídeo até agora... E... Falows...